E a partir desta segunda-feira, dia 12 de abril, entrou em vigor as novas leis de trânsito aqui no Brasil. Essa lei foi sancionada pelo presidente. Quem vai contar pra gente as principais alterações é o Roberson Alvarenga, que dá a Help Recursos, empresa especializada em soluções de multas de trânsito. Alvarenga, conta pra gente o que mudou com essas novas leis. Primeiramente, o que mudou no CTB foi a questão da CNH. A validade da CNH, que tinha 5 anos de validade pra pessoas com menos de 50 anos de idade, passou a ter até 10 anos de validade. Então, se a gente tinha que renovar a cada 5 anos, agora a pessoa tem esse longo período pra poder renovar a carteira. Quem renovar agora em 2021, só vai ter que renovar em 2031. Então, é um tempo bastante longo pra que ela se submeta aos novos exames. E isso gerou um descontentamento por parte da população que exigia que a carteira tivesse esse prazo mais estendido pra renovação. Outro fator importante, que muda diretamente na vida dos motoristas, é a questão da pontuação da CNH. A CNH era suspensa quando uma pessoa atingia 20 pontos na carteira. Então, eu vou dar o exemplo pra você de 4 multas de estacionamento rotativo. 4 multas apenas, que cada uma é 5 pontos, fazia com que a pessoa tivesse que ficar 6 meses sem dirigir. E aqui na nossa cidade, acontecia muito das pessoas procurarem pelo nosso trabalho, justamente porque elas acabavam naquele dia ou naquela semana, não sabendo que tinha que pagar o estacionamento rotativo, estavam naquele processo de transição ainda do sistema, e elas acabaram sendo penalizadas por esse tipo de infração. Então, agora com a nova lei, são exigidos 40 pontos. No entanto, caso essa pessoa cometa uma infração gravíssima, que seria uma multa de 7 pontos, a CNH dela pode ser suspensa com 30 pontos. E se ela cometer duas infrações gravíssimas, a CNH dela vai ser suspensa com 20 pontos. Então, foi eleito um sistema de gravidade da infração. Então, se você comete uma infração que é considerada gravíssima, uma infração de 7 pontos, os pontos vão baixando, até que você chegue novamente nos 20 pontos. Mas isso vai favorecer principalmente os motoristas profissionais, esses que estão todo dia na rua, sujeitos à fiscalização, aos radares eletrônicos. Então, para essas pessoas que são motoristas profissionais, a lei vai proteger no seguinte sentido. Independente do tipo de infração, sendo gravíssima ou não, o motorista profissional, aquele que tem no verso da sua CNH, a expressão EAR, exerce atividade remunerada, essas pessoas vão poder ter até 40 pontos na CNH, independente da infração. Então, como ele é uma pessoa sujeita à fiscalização com mais frequência que os condutores normais, ele também vai poder ter até 40 pontos na carteira. Então, é um benefício muito grande para essa classe de motoristas que precisam da CNH para o sustento das suas famílias, para a manutenção do seu trabalho. Então, essas foram as duas principais mudanças. Houve uma mudança muito grande, em vários sentidos. Por exemplo, uma pessoa que leva seu filho na escola de moto. Até ontem, a lei permitia que crianças, a partir de 7 anos de idade, pudessem transitar na moto. Agora, a partir da nova lei, que começou hoje, crianças a partir de 10 anos de idade. Então, algumas coisas foram penalizadas de uma forma mais rígida. Por exemplo, exame toxicológico para motorista de caminhão. Aquele que não se sujeitar ao exame toxicológico vai ter a CNH suspensa. E isso não existia. Agora, com a mudança da lei, eles ficaram um pouco mais rígidos nesse sentido. Então, para aqueles que estão nos assistindo e querem saber um pouco mais dessas novidades, o que mais que o Código de Trânsito trouxe de mudanças, aquilo que vai impactar diretamente no seu dia a dia, a gente faz o convite para que essas pessoas entrem em contato com a RELP Recursos, mandem uma mensagem pelo WhatsApp, ou venham até o nosso escritório, que fica aqui na Avenida Manuel Ribas, 699, que é em cima da Subway, e a gente vai poder ajudar essas pessoas, esclarecendo as dúvidas dela, tirando dúvidas em relações a quem tem carteira de motorista profissional, quem não tem, como que faz para obter esse tipo de documento, até porque ela não fica sem o direito de dirigir, que é um instrumento do trabalho. A gente sabe que, para as pessoas que precisam da CNH, a gente também é uma ferramenta essencial na vida dessas pessoas. Isso aí. Obrigado, Alvarenga, pelas informações. E, é claro, evite multas. Mas, se caso for multado, venha para RELP Recursos Soluções em Multa de Trânsito.